Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Era espanhola, pina colada, uísse com energético, uísse com água de coco. O que é espanhol, Nick? Nick riu. Eu queria entender. Em outras línguas fora da bebida, o que é espanhol? Pessoa que mora na Espanha, uma mulher que mora... Também, verdade, descendente, né? Da Espanha, espanhola. Explica direito, cara. Eu tô querendo entender. Agora, nessa língua que você falou de espanhola, o que é espanhola agora abertamente? Gente, pode falar besteira aqui? Pode. É que a gente tá te... Gente, eu falei assim, nossa, caguei sem ter em cima. Aqui você pode falar tudo e mais um pouco até. Ah, sim. Aquilo que você não falou nos outros, você pode falar aqui. Então, eu tô até falando coisa que eu nunca falei em podcast nenhum. Gente, como a Vanessa faz falta. Ela me brecava. Não. Gente, minha língua tá solta agora. Obrigado, Vanessa. Não tem ninguém pra me segurar, meu Deus. Se solta. Eu vou sair daqui. O Edu falou assim... O Edu falou assim... Poxa, estrela. Segura a emoção. Não. Oi, Edu. Oi, meu parceiro. Eu tô fechado com nós. Não. Então, explica aqui o que é essa onda de espanhola. Agora, vamos falar sério. Espanhola é quando você tá transando com o seu boy e você visualiza o pênis dele. Você viu o pênis dele. Aí você olha pro pênis dele, olha pros seus peitos e fala assim... Nossa, posso fazer algo com isso. Né? Aí você cata o pênis dele, coloca aqui no meio. Aí você fica fazendo assim, é friccionando o que fala, né? Ou você prende assim e fica fazendo como se fosse... Quando você faz um boquete na boca, você faz um boquete com os peitos. Passa um óleo e é maravilhoso, gente. Toda mulher tendo peito pequeno, médio ou grande, tem que fazer a espanhola no seu marido, no seu namorado. É muito bom. Faz bem pra mulher e faz bem pro homem. Pensa, você tá esfregando o pênis do cara que você ama no seu coração. Seus peitos tá falando te amo, 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 pincadeira, gente, tá muito bom. Ah, tomar no seu cu, caralho. Fazer um espanhola. Olinho, o que você... Fazer um espanhola, caralho. Ah, mas aí ele tinha que ser mulher, né? Você ia fazer espanhola com o que daí? Não cabe um rolo aqui não, pô. Não. Dá pra jantar. Só se a sua caber, né? Tipo, tira ela daqui e faz assim. Ela não... Ó, quem dera, meu sonho. Já pensou? Tira assim. Ó, meu sonho, eu soube ela. Caraca, agora você deixou ele com o ego lá em cima. Quem dera, moleque, quem dera, né? Não, ele falou quem dera. Deixou ele com o ego lá em cima. É dadinho aí, é dadinho? Oi? É dadinho? O que que é dadinho? Seis pra ir, seis pra voltar. Não, não, não. Ô! Não é. Não. Não é. Caraca, mãe. Perguntar não ofende, né? Não é. É dadinho ou não? Não é dadinho ou não? Faz trabalho lindo. Ó. Ó. Mas enfim. Enfim, voltando pra espanhola. Voltando pra espanhola. Entendeu? É isso que eu vejo o Guilho sem graça. Ele ficou sem graça. Ele se perdeu. Ele não é sem graça não. Mas você viu que ele se vende, né? Ele se vende bem. É rápido. Eu não tô sem graça. Nota 10. Rápido, né? Ela já até virou o boleto. Porra.